Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas, agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido, o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Não é fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato. É um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso está evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras. Veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro. Porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, infelizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou que nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Socrata.